da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência suspende a reunião. É tão importante para que a gente consiga entregar a nossa contribuição para a quinta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cumprimentar muito especialmente todos os nossos convidados, que eu já vou chamar para comporem a mesa com a gente. Pedir desculpa pelo nosso atraso. A presidenta da comissão, a deputada Beatriz, que sempre é muito competente na execução dos trabalhos aqui na casa, não está se sentindo bem. A gente estava esperando para ver se ela conseguiria chegar, mas questões de saúde nunca nos avisam quando vão acontecer. Elas têm por característica nos pegartes prevenidos. Então, vamos fazer a nossa audiência com a contribuição que a gente pretende apresentar da melhor forma possível. Tenho certeza que todos nós vamos conseguir entregar uma representação de Minas maravilhosa para o nosso ministério e para a reconstrução da pauta da ciência, da tecnologia, da inovação, da reindustrialização para o nosso país em altíssimo nível, que é o que Minas Gerais historicamente entrega. Então, eu vou chamar para a composição da mesa, por favor, o Adson Nathaniel Ribeiro, que é gerente de departamento regional do Centro-Oeste, da financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele está representando tanto a nossa ministra Luciana quanto o Celso Panceira, que é o diretor-presidente da FINEP. Convidar também o nosso reitor do Instituto Federal de Minas Gerais, o amigo Rafael Barço Teixeira. Bem-vindo, Rafael. A Helena Bonciane Nader, que é presidenta nacional da Academia Brasileira de Ciências, está participando remotamente, mas nós a recebemos também com muito carinho. O Jorge Daniel Rodrigues da Fonseca, que é presidente da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Estadual de Montes Claros. Bem-vindo, Jorge. A Andréia Mara Macedo, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representando o Renato Janine Ribeiro, que é o nosso presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bem-vindo, Andréia. O Roberto Sena Rocha, que é o diretor do Instituto René Rachor, da Fundação Oswaldo Cruz, representa o Mário Santos Moreira, que é o presidente da nossa Fiocruz. Bem-vindo, Roberto. Convidar também o Clélio Campolina, que foi reitor da nossa UFMG dos anos 2010 a 2014 e é professor da UFMG. Bem-vindo, professor. E ex-ministro. Pessoal, então, a gente vai começar a nossa conversa. Eu queria agradecer a todos que estão acompanhando, para que a gente consiga ter essa manhã produtiva. Saudar o Adson e pedir para que você leve à nossa ministra o cumprimento dessa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia, depois de nós passarmos anos tão difíceis, tão complicados, de tanto atraso e de tanto desrespeito à produção científica, com todo o contexto que a gente tem de desrespeito generalizado, que vai dos nossos professores, passa pelos nossos pós-graduandos e agride até os nossos alunos de iniciação científica. Enquanto a gente está falando de como a ciência pode abrir portas para o desenvolvimento econômico, pode abrir portas para o desenvolvimento nosso, enquanto sociedade, a gente ter uma matriz de desenvolvimento diferente, apenas da exploração mineral, apenas da exploração daquilo que não vai trazer uma economia de longo prazo. A ciência é o canal fundamental para tudo isso. Então, para a gente ter aqui o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação presente, com a organização da quinta conferência, para essa comissão é motivo de muita alegria e de muito orgulho. Então, eu agradeço muito em nome da comissão e da casa também e te convido para começar com a sua contribuição. Olá, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Eu queria fazer uma saudação especial à nossa deputada, Lohana, que preside essa sessão. Eu queria também, Lohana, que se levasse o nosso abraço à deputada Beatriz Serqueira. Eu queria cumprimentar todos os amigos e amigas aqui que compõem essa mesa, a pessoa do ex-ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, o professor Clélio Campolina. Saudar a quem nos acompanha também de forma remota, não é isso? Mas, especialmente, professores, pesquisadores, estudantes, pós-graduandos, uma saudação especial à nossa amiga Tonha Aranha, que foi pró-reitora do nosso reitor, na Universidade Federal de Minas Gerais. E, Lohana, eu trago aqui um grande abraço da nossa ministra de Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também do presidente Celso Pancera, presidente da FINEP. Ambos já estiveram, tiveram oportunidade de, no último ano, estarem aqui na Assembleia Estadual de Minas Gerais, em visitas formais, oficiais, tanto à Comissão de Educação de Ciência e Tecnologia, também à presidência da Casa, com um conjunto de deputados, e dizer da enorme satisfação que uma casa como essa, na Assembleia Legislativa, a casa de todas e de todos os mineiros, nós estávamos debatendo um tema tão importante para toda a sociedade brasileira, que é o tema da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, em uma casa que tem muita responsabilidade com esse tema, afinal de contas, é aqui na Assembleia que muitos temas ligados à modernização, à criação de legislações que possam aperfeiçoar os investimentos em ciência e tecnologia, possam criar regulamentações, mas, enfim, possam fazer com que, assim como no Brasil, tenhamos também em Minas Gerais o desafio de prosseguirmos com a ciência como centro para que enfrentemos os gargalos do desenvolvimento do Brasil. Eu queria, deputada Lohana, abordar, basicamente, aqui, três pontos. O primeiro, que eu considero muito importante, é a retomada desse movimento das conferências nacionais. O Brasil, há 15 anos, havia, nós estávamos, assim, havia represado nessa iniciativa, e eu acho que a realização das conferências, elas têm a ver com esse espaço também de auscuta da sociedade brasileira, sociedades diretamente ligadas ao debate científico, a científico, outras entidades, pessoas que, de uma maneira direta ou indireta, querem contribuir com esse debate no país. Então, nesse momento, nós estamos realizando conferências, essa foi uma vitória, nos 26 estados do país, no Distrito Federal, um conjunto de conferências livres também. Ontem eu tive a oportunidade de participar, nossa reitora Sandra, eu estava enrolando aqui para você poder chegar, viu, Sandra? Nós tivemos a oportunidade de participar também de uma conferência realizada em Ouro Preto, tivemos outras iniciativas em Minas Gerais, e, por assim vai, no Brasil, de norte a sul, tanto conferências organizadas por governos estaduais, assembleias legislativas, mas também pela sociedade civil, por entidades ligadas ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e isso tem a ver com essa característica também democrática do governo do presidente Lula, que buscou, nos seus dois primeiros mandatos, e também agora, retomar esse movimento das conferências. Então, eu queria primeiro destacar isso. Um segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que o debate científico e tecnológico tem muito a ver também com uma ideia de país, ou seja, é possível esse debate agora, é necessário esse debate agora, porque também se consolida na sociedade brasileira uma ideia nova, uma de retomada, melhor dizendo, de país, um país com soberania, um país com desenvolvimento, e sem investimentos em inovação, sem investimentos em ciência, isso se torna impossível. O Brasil tem um grande desafio, nós conseguimos, no ano passado, descontigenciar o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo composto por 16 fundos setoriais, isso significou que, ano passado, houve uma execução na ordem de 10 bilhões de reais, sendo que 50% desse recurso de forma, em forma de subvenção, e outro 50% reembolsável para o governo federal, ligado a empresas privadas, que têm alguma iniciativa voltada à inovação tecnológica. Vocês sabem que inovação em todas as partes do mundo é uma atividade de muito risco, e por ser uma atividade de risco, ela precisa ser subsidiada pelos governos, precisa ser uma política também de Estado. E eu acho que descontigenciar o FNDCT, mas além de descontigenciar o FNDCT, para os investimentos em empresas privadas, alterar taxas, o Brasil tem uma taxa de juros muito alta, uma Selic muito alta, e o governo, ano passado, enviou mensagem ao Congresso alterando essas taxas. Então, nós estamos falando para a iniciativa privada recursos que significam uma taxa anual de retorno de 5% ao ano. Se nós formos comparar isso com empréstimos adquiridos no mercado, isso seria algo inibidor para que essas empresas pudessem buscar esses recursos para promover inovação tecnológica. Claro, sem contar os investimentos, como eu disse, em forma de subsídio. Nós temos agora abertos 11 chamadas públicas que correspondem aos eixos estratégicos definidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que também coadunam com a política da nova indústria Brasil, que são recursos também ofertados em parcerias a empresas privadas e ICTs, que visam também enfrentar esse gargalo. E por que eu reforço essa importância? Porque há uma tendência hoje, mundial, que é uma tendência em todos os países, mas especialmente as grandes nações, de reindustrialização. O Brasil, infelizmente, a cada resultado do produto interno bruto, o que nós assistimos é a uma diminuição do papel da indústria na composição do PIB brasileiro. E, claro, que essa desindustrialização, esse derretimento, por assim dizer, da indústria brasileira, tem um significado muito denoso ao Brasil, porque nós jamais conseguiremos ter um papel de maior protagonismo, de maior desenvolvimento, alcançar um lugar de maior desenvolvimento no conserto internacional das nações, sem um grande investimento em ciência e tecnologia, sem um grande investimento em inovação. Então, é por isso também que o governo do presidente Lula lançou há pouco tempo um programa de... Eu não gosto desse nome de neoindustrialização, porque nos remete a um período muito ruim que o Brasil viveu, de um outro neo, mas a nova indústria brasileira tem como objetivo isso, uma indústria que ela possa ser uma indústria mais sustentável, que ela possa ser uma indústria ligada à transformação digital, uma indústria que possa ser ligada a uma baixa emissão de carbono, aliás, é um tema ambiental que o Brasil tem condições de liderar o mundo em torno dele, mas nós estamos falando para isso em investimentos, nós estamos falando para isso em minerais de terras raras, que, aliás, Minas Gerais é um grande exemplo para isso, então, você diz hoje, por exemplo, desde veículos elétricos a semicondutores, a energia eólica, você está falando em um Brasil dominar mais esses minerais de terras raras, como você também está dizendo, diz respeito, melhor dizendo, a investimentos que possam modernizar modernizar em todo sentido a indústria brasileira para que a gente possa competir de ponta nesse sentido. Você vê Minas Gerais, por exemplo, que é um estado que tem uma matriz exportadora muito voltada a commodities, a produtos com pouco valor agregado, nós estamos falando aqui de um estado que exporta muito minério, que exporta muito café, que exporta vários outros produtos, claro que isso é muito importante para a nossa economia, mas isso é insuficiente para essa demanda apresentada para o Brasil enquanto nação, que é transitar de uma matriz que esteja ligada apenas a produtos com baixo valor agregado para uma matriz que possa fazer com que o Brasil esteja na ponta do ponto de vista da produção, da exportação de produtos com maior valor agregado. Então, acho que esse é um esforço conjunto que envolve vários entes do governo, envolve a FINEP, envolve o BNDES, envolve o Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tantos outros, mas no esforço concentrado de reanimar, de reativar a indústria, a industrialização brasileira, uma nova indústria brasileira baseada nesses valores, mas uma indústria mais competitiva na fronteira tecnológica e que possa, com isso, prover o Brasil de melhores condições, até porque, ao fim e ao cabo, todo esse desenvolvimento, além de modernizar o país, além de se tornar um país com uma tecnologia mais de ponta, tem também como premissa, lá na ponta, você prover à sociedade brasileira de uma vida melhor, ou seja, ter uma educação de melhor qualidade, ter uma saúde de melhor qualidade, ter um transporte de melhor qualidade, ter moradia, ter saneamento, esse dinheiro, como diz o outro, ele não vai cair do céu, ou seja, é preciso o Brasil retomar taxas de investimento maiores, é preciso o Brasil crescer a taxas melhores, mas isso, repito, só é possível nós tendo muito claro uma ideia de nação, uma ideia de desenvolvimento nacional e uma ideia clara do papel da ciência, tecnologia e inovação para essa modernização necessária e para esse impulso tão necessário para o Brasil, como eu disse, superar esse período passado. E um terceiro aspecto, que eu acho também muito importante e encerro por aqui da nossa conferência, é retomar na sociedade brasileira uma cultura de valorização da ciência. É muito dramático o que nós vivemos no último período, que foi um ataque feroz, eu diria obscuro, eu diria medieval, à ideia da ciência. Nós estamos falando de um período que, além de ataques objetivos ao orçamento, que é aquilo que se vê, quanto cortou, quanto contingenciou, quanto se liberou, mas eu acho que, no plano das ideias, isso também foi algo muito nocivo, que é a ideia de um ataque à ciência, que é uma ideia de negação à ciência, que é uma ideia de que a ciência não é algo fundamental para que a gente resolva os dilemas da humanidade. Então, eu me refiro aqui a uma campanha contra a vacina, explícita, como eu me refiro também a coisas caricatas, como dizer que a Terra é plana, por exemplo. Eu acho que isso não é apenas piada, mas isso fez parte de uma lógica de governo, fez parte de uma lógica de construção de um pensamento nacional, como eu disse, obscuro, anticientífico e que nos leva ao atraso, com certeza. Então, eu acho que essa retomada, a partir das conferências, que também tem esse fator subjetivo, que é criar, a partir da educação básica, a partir das universidades e difundir para a sociedade como um todo, essas ideias libertadoras da ciência, essas ideias que trazem luzes e não trevas e não obscuridão, eu acho que isso é um papel importante nessa retomada que se materializa nos investimentos, se materializa no orçamento, mas não é só isso. Eu acho que é uma cultura voltada à ciência que nós precisamos resgatar para o bem do Brasil, da nossa democracia, para o bem do desenvolvimento nacional, da soberania nacional, e, claro, que isso foi tudo muito atacado nesse último período, e daí a importância dessa retomada. Então, deputada Lohana, eu queria agradecer imensamente a sua oportunidade, reafirmar aqui os votos de compromisso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da FINEP também, relacionada a esses investimentos. A Assembleia Legislativa tem sido parceira em todas essas iniciativas, pautando temas, provocando legislações, construindo audiências. Então, eu acho que nada mais justo do que nós reforçarmos também essas iniciativas e colocarmos o governo federal a partir do Ministério e das suas 18 unidades vinculadas à disposição para que nós possamos encarar esses desafios, que não são fáceis, que não é do dia para a noite, retomar esse ambiente de desenvolvimento, mas é necessário começar e começar de forma decidida, com investimentos e com essa ausculta, com esse debate, para que nós possamos aperfeiçoar ainda mais o sistema nacional, a política nacional de ciência e tecnologia e uma estratégia nacional de ciência e tecnologia que possa elevar o Brasil a uma condição de maior desenvolvimento. Então, agradeço a todos e a todas a oportunidade e me coloco também aqui à disposição para os debates futuros. Um grande abraço e bom debate a todos nós. Watson, muito obrigada pela sua rica contribuição. no momento, eu fui anotando tudo o que você falou como os três eixos estruturantes, no momento da sua apresentação, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Você também é o presidente estadual do PCdoB, esse grande partido parceiro da nossa federação, e aí eu aproveito para registrar a presença da Valéria Morato, que é a presidenta do Simpro, e eu vou falar uma coisa mais pessoal, é minha ex-professora também lá de Divinópolis. Então, obrigada, Valéria, pela sua presença. Registrar também a presença do Venilson Luciano, que é o pró-reitor do Instituto Federal. Agradecer por estarem também se prestando ao papel de ajudarem na redação de tudo o que for compilado a partir desse papel tão importante de fazer a redação de tudo o que for compilado a partir das discussões de hoje. Ao Luciano, da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, à Cristiane, ao professor Aurélio também, muito obrigada por essa importantíssima contribuição para essa manhã. E registrar, que todos vocês já viram, a presença e a chegada da nossa reitora da UFMG, nossa reitora Sandra, muito bem-vinda. Inclusive, eu queria passar a palavra para as suas contribuições. Reitora, bem-vinda. Quer pegar aqui? Acho que está mais perto. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também as pessoas que estão nos seguindo pela TV aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cumprimento, primeiramente, a deputada Lohana e todas as demais deputadas e deputados. A deputada Beatriz Serqueira, que tem sido uma grande parceira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Um momento muito especial para todos nós. Eu cumprimento, de maneira muito especial, o meu amigo, de longa data, o Adson. Muito bom saber que ele está à frente, trabalhando junto com a FINEP e o Ministério de Ciência e Tecnologia e construindo essa bela Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. esperamos muito tempo por ela. Esperamos muito tempo. Então, enorme satisfação poder participar dessa organização e dessa reflexão que é tão importante para todos nós. Eu queria cumprimentar também minha querida amiga, mesmo que seja de forma virtual, a professora Helena Nader, uma inspiração para todos nós, que esteve à frente da SBPC durante um período e muito importante da nossa história e que agora é presidenta da ABC. Enorme prazer poder estar aqui com você. Helena, um grande abraço. Um beijo para você também. Queria cumprimentar o reitor Rafael Bastos, enorme prazer estar aqui com você. Parabenizo também por ter assumido a reitoria do Instituto Federal de Minas Gerais, o Jorge, que representa os pós-graduandos, prazer aqui, Jorge, e também toda a equipe aqui da SBPC de Minas, na pessoa da Andréa, mas também estou vendo o Luciano aí também, Cristiana, Pedro, e todo o pessoal da SBPC. SBPC é um patrimônio nosso. Nasceu praticamente na UFMG, então, para nós é um enorme prazer poder participar das atividades que são organizadas pela SBPC. Cumprimentar também o Roberto Sena, da Fiocruz, aqui de Minas, nosso parceiro, em várias ações, inclusive na vacina da Covid-19, primeira vacina brasileira, 100% brasileira, a Fiocruz é nossa parceira aí nesse importante projeto que é da UFMG, mas é principalmente do Brasil. Cumprimentar o reitor Campolina, ministro de Ciência e Tecnologia, reitor da UFMG, e queria falar muito da minha satisfação, eu atualmente, juntamente com a Helena, nós fazemos parte da Comissão Nacional de Ciência e Tecnologia, fizemos nos anos atrás também, lutamos muito, não é, Helena? Lutamos demais para que não fosse enviado para o Congresso um projeto, uma política de Ciência e Tecnologia do país que estivesse apenas concentrado no Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, daí a enorme satisfação de termos essa... Enorme satisfação poder estar aqui hoje pensando essa quinta conferência e também pensando o papel de Minas Gerais nessa conferência. Acho muito importante a gente considerar essa reflexão, uma conferência que se propõe a falar justamente de ciência para um Brasil mais justo, sustentável, desenvolvido, e Minas tem um papel muito importante. É necessário lembrar que Minas tem um dos mais robustos sistemas de Ciência e Tecnologia do Brasil. Nós temos o maior número de universidades federais e o maior número de institutos federais, além das duas estaduais, sem contar uma FAPEMIG, que é uma das mais importantes fundações de sustento à pesquisa do Estado. Então, o nosso parque, o nosso potencial é enorme. A gente vem falando disso há muito tempo, não é, Reitor Rafael? a importância de Minas, e nós achamos que Minas faz pouco uso desse importante parque tecnológico. Faz pouco uso no sentido de que utiliza esse importante parque tecnológico que nós temos, além de todos, também parques tecnológicos. Então, nós temos um enorme potencial em termos de produção de ciência, tecnologia, inovação. E aqui eu queria já começar fazendo uma provocação. Eu gosto muito de falar de ciências, porque eu acho que são várias as ciências, e a gente tem que falar de um contexto mais amplo quando se fala de ciências, tecnologia e inovação. E eu queria começar dizendo algo que eu já mencionei num artigo, que é parafraseando o Inácio Loyola de Brandão, que fala não verás país nenhum. E eu tenho dito sem ciência, não verás país nenhum. Acho que a pandemia nos mostrou isso de maneira muito clara, muito clara. Se, por um lado, durante esse período, como o Addison lembrou muito bem, nós fomos muito atacados como produtores de ciências, as humanidades principalmente, mais do que todas, por outro lado, nós mostramos também o quanto somos importantes para o nosso país. A pandemia está aí, sem as nossas universidades, sem a ciência, a gente não teria vencido, de uma certa forma, essa pandemia em curto espaço de tempo. Renato Janine mostra o histórico que teria acontecido com essa pandemia se a gente não tivesse a ciência no estágio que nós temos hoje. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. E eu tenho falado muito também da importância, o tema dessa reflexão, ciência e democracia, ciência no parlamento, a importância, primeiro, de a gente trazer a ciência sempre para o parlamento, uma maneira, como o Addison mencionou, de fazer com que a ciência esteja cada vez mais visível. E é importante também que a gente traga essa reflexão entre ciência e democracia. Ciência independente, eu falo muito da importância de termos uma ciência independente para o bem comum. E aqui a gente resgata também uma reflexão, uma outra audiência pública relevante que nós tivemos recentemente, que é para falar justamente da FAPEMIG, importante da FAPEMIG ser esse espaço de fomento à ciência independente. Isso é algo que a gente precisa muito. as bases de uma sociedade democrática, as bases de uma república são igualdade, liberdade, cidadania e democracia, principalmente democracia. E a ciência, de uma certa forma, ela é um sustentáculo dessa democracia, porque é onde se faz a reflexão de forma democrática. A gente tem até um compromisso com isso. E é uma república democrática, ela precisa da ciência, ela precisa de uma ciência que seja autônoma. Isso é muito importante a gente dizer. sem pesquisa isenta, independente, nós não temos também como ter uma democracia que seja forte. Então, são dois lados da mesma moeda. Falar em ciência e falar em democracia, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de justiça social, a gente está falando de desenvolvimento social e econômico também, a gente está falando de respeito justamente à diversidade das formas de pensamento. e a ciência tem atuado muito na defesa dessa democracia. Eu acho que nós que somos fazedores de ciência, que fazemos essa reflexão, nós temos trabalhado muito para a democracia, pensando muito como que essa ciência tem que estar aberta a todas as formas de produção de conhecimento, como que essa ciência precisa de liberdade para florescer. E aí está um documento muito importante para nós, mineiros, de grande orgulho, que é a DPF, que é da ministra Carmen Lúcia, no momento em que as nossas universidades foram invadidas nas últimas eleições, justamente tentando limitar a liberdade de expressão dentro das nossas universidades. E a ministra Carmen Lúcia foi muito lúcida. O lugar da universidade é o lugar, justamente, da liberdade de ideias. É preciso que haja isso para que nós possamos contribuir para a construção do país. Então, não há que se falar em qualquer tipo de censura nos espaços das nossas universidades. Isso é importante deixar muito claro. E o mais importante de tudo, que nós sabemos que não há como se fazer ciência, se nós não tivermos, além dessa liberdade, algo que o Adson comentou e todos nós falamos sempre, que é o investimento sustentável. Ele tem que ser sustentável em ciências, tecnologia e inovação. Ele tem que ser sustentável. O que nós queremos dizer? Não pode ser um investimento que seja de soluço. Você tem um pouco aqui, um pouco depois. Então, aí é a importância do parlamento também para assegurar que esse investimento seja contínuo e que ele seja sustentável. Para que se tenha uma ciência, serviço da democracia, serviço do país, é importante que esse investimento, que não é gasto, é investimento, ele seja contínuo. E isso nós não temos tido. E quem sofre com isso não é apenas as nossas instituições, é também o país, que se priva de um importante patrimônio, que é a produção que é feita aqui nesse país. Se priva de várias maneiras. Através da grande evasão de cientistas do país, que nós temos observado, através das más condições de produção de ciência e através, justamente, dessa falta de um sistema robusto que consiga congregar o nível federal, estadual, municipal. Todos têm que estar juntos. Pensar em uma política de ciência e tecnologia, é pensar nos diferentes atores que precisam estar juntos e pensar nessa ciência de forma sustentável, essas políticas públicas de forma sustentável. E, em falar em ciência, nós falamos também de algo que é muito importante, uma mudança muito significativa que a universidade tem sofrido nos últimos anos, todas as universidades, em todo o mundo, o que é uma visão muito importante sobre o papel da universidade. A universidade é formadora, ela forma em nível de graduação, pós-graduação, ela faz pesquisa de ponta, mas, sobretudo, ela trabalha para a sociedade. O impacto produzido pela ciência e as nossas instituições para a sociedade é enorme, ela é enorme. Nós não teríamos como produzir alimentos para o número de pessoas que nós temos hoje se não fosse a ciência. Nós não teríamos tido a vacina se não fosse a ciência. Nós não teríamos melhorado a vida das pessoas se não fosse ciência. Então, todo esse arcabouço que nós trabalhamos em termos de ciência e trabalhamos em função da sociedade e da população. Isso fica cada vez mais claro em todos os lugares do mundo. Nós somos um importante instrumento a serviço do parlamento, a serviço do poder público para justamente melhorar a vida das pessoas e construir um país mais justo, mais sustentável e também mais equânime. Isso nós trabalhamos muito. Por isso que se fala muito, falava-se no passado muito em tripse-hélice, a importância de nós trabalharmos a ciência junto com as instituições, que são as instituições produtoras de ciência, universidades, institutos, centros de pesquisa. E se falava muito também do papel que o Adson mencionou, que é das empresas, das indústrias, para formar esse hélice. Hoje, esse hélice virou uma quíntupla hélice, porque hoje nós temos que incluir dois elementos nessa reflexão, que é justamente a sociedade que tem que estar junto nessa reflexão e também o meio ambiente de forma sustentável. Então, hoje nós falamos de quinta hélice. Você pode falar de industrialização, não é, Wads? Sem falar nos impactos também que nós temos para o meio ambiente. Então, isso é algo importantíssimo que nós temos que trabalhar. E trabalhar também a ciência de forma mais democrática. Aí eu chamo a atenção também para o nosso papel como produtores de ciência. Trabalhar uma ciência que seja aberta, que esteja disponível para todos, que não seja apenas disponível para quem faz essa ciência. Nós temos conversado muito sobre isso. Temos que incluir outros saberes, além daqueles que são tradicionalmente presentes na academia. Há muitos saberes que nós aprendemos com os indígenas. A universidade lançou agora a proposta de um notório saber para as pessoas que já trabalham conosco há muito tempo, quilombolas, pessoas indígenas do campo, com quem nós temos muito o que aprender. Então, nós temos que se abrir também de forma democrática para esses saberes plurais. E nós temos também que pensar, como eu disse no início, nessa ciência em todos os campos do conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. a UFMG é a primeira universidade que está pensando em uma política de inteligência artificial, de uso da inteligência artificial para a nossa universidade. É algo ligado à tecnologia? Sim. Mas as ciências humanas têm um papel imprescindível para se pensar, por exemplo, em questões éticas, para construir uma forma de uso dessa inteligência artificial que seja respeitosa, que pense na sociedade como um todo, como ela vai receber, que pense também nos aspectos políticos dessa implementação e que ela seja uma reflexão que aborde todas as áreas do conhecimento de forma transdisciplinar. Então, esse é um outro desafio que nós temos. Então, é muito importante nós fazermos essa reflexão e pensar que investir em ciências, tecnologia e também inovação no contexto que o Adson diz é pensar no futuro do nosso país. E é uma forma também de nós preservarmos a democracia. Então, ao falar em produzir ciências, tecnologia, inovação, nós estamos falando também do compromisso de todos nós. É um compromisso da sociedade, é um compromisso do poder público, é um compromisso das nossas instituições, é um compromisso das empresas, das indústrias e é um compromisso que nós temos com o meio ambiente, pensando nesse contexto de quíntupla hélice. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e convidar todos vocês, o Adson, para participar da quinta conferência nacional de ciência e tecnologia e instar também o parlamento a apresentar uma proposta robusta do lado de Minas Gerais, contribuindo, como eu disse, com essa política que é nacional em um Estado que tem o maior potencial, um dos maiores potenciais de contribuir para uma política que seja em nível do país como um todo e direcionada para o melhor bem-estar do nosso país, um país mais justo, como diz o tema da conferência, mais desenvolvido e mais sustentável. Muito obrigada. Obrigada, professora Sandra, nossa reitora da UFMG, pela sua contribuição. Eu queria aproveitar e registrar a presença do professor doutor Pedro Peixe, que é professor e pesquisador do IFMG, registrar a presença do professor Diego Alves de Oliveira, que é professor e diretor de extensão do IFMG, do campus Ouro Preto, IFMG. Está forte aqui hoje, não é, Rita, Rafael? O professor Igor Rafael dos Santos, que é professor de geografia, coordenador da licenciatura em geografia no IFMG de Ouro Preto, registrar também a presença da Ellen, nossa presidenta da União Estadual dos Estudantes. Bem-vinda, Ellen. E agradecer pela contribuição que a gente está construindo junto aqui nessa manhã. Para a sua fala, eu quero convidar o nosso reitor Rafael, do Instituto Federal de Minas Gerais, para poder trazer um pouco a visão que o Instituto tem sobre essa pauta tão importante da construção da quinta conferência. Ótimo. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer aqui à deputada Lohana, a grande parceira dos Institutos Federais. mande-me um abraço também à deputada Beatriz, que ela se recupere da melhor forma possível. Queria cumprimentar a reitora da UFMG, professora Sandra. Hoje nós estamos nos conhecendo pessoalmente, mas já conversamos por telefone. Então, um prazer estar dividindo essa mesa com ela hoje. Queria cumprimentar aqui também, virtualmente, a Helena, presidente nacional da Academia Brasileira de Ciências. O Rogério Anke, que está aqui do meu lado, presidente da Associação Nacional. representando o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, está aqui do meu lado. A Maria Rosário Barbato, presidente do Sindicato de Professores das Universidades Federais de Belo Horizonte, com Andes Claros de Ouro Branco. A Andréia Mara Macedo, presente também. O Roberto, nosso colega aqui também, até uma coincidência, o Instituto Federal de Minas Gerais, nós temos um posto da Fiocruz, que fica na cidade de Bambuí, não sei se vocês conhecem, mas foi um importante posto de ciência no estudo, principalmente, da doença de Chagas. Então, nós temos muito mais em comum, que muitas vezes as pessoas não conhecem, um prazer aí. O Roberto, sediamos um evento da Fundação Oswaldo Cruz, também no IFMG, um prazer para nós. E aqui também o Celso Panzera, diretor-presidente da FINEP. Então, cumprimentar também os nossos servidores, já foi citado aqui pela deputada, o IFMG presente, o Instituto Federal, ele tem que se fazer presente nesses momentos tão importantes. Agradecer o convite também aos colegas da SBPC, é importante o movimento dessa quinta conferência, isso é fundamental para essa construção, isso é um ponto importante demais. Então, gente, eu queria começar a minha fala, até conversei com os colegas anteriormente, como nosso Instituto Federal, nós somos relativamente jovens, apesar das histórias que nós temos nas nossas unidades anteriores, é importante colocar alguns pontos aqui sobre esse momento importante de construção dessa agenda e como os institutos federais se fazem presente. Nós temos o FORIPS, quem não sei se vocês sabem, que reúne os institutos federais, as universidades e também o CEFET, MG, o nosso presidente, o professor Demetrios, e lá nós sabemos da importância e dessa construção dos institutos federais e a sua participação. Então, eu me sinto muito confortável de estar aqui hoje presente. Nós temos o Instituto Federal de Minas Gerais, Instituto Federal do Norte de Minas, Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Norte de Minas. Não sei se os colegas sabem, mas, se a gente for computar hoje, nós temos aí, no Brasil inteiro, 682 unidades espalhadas. Vamos chegar a 782. E eu faço uma conta, lógico, gente, Minas não é tão linear, mas, com a atual composição, se a gente pegasse a cada oito cidades de Minas, nós teríamos o Instituto Federal. E olha que Minas Gerais tem muitas cidades, muito grande, muito diversa, e essa interiorização foi importante para nós. Então, quando a gente fala muito de educação pública, gratuita e de qualidade, eu sempre coloco a questão da inclusão e da interiorização. Isso é fundamental, essa capilaridade. E os institutos federais, ele traz junto desse processo algo importante. e, muitas vezes, quando nós fomos criados, os institutos federais, eles mudaram de status. Nós tínhamos os Cefetes, escolas agrotécnicas, e nós tivemos uma missão que é complexa, que é ofertar ensino técnico, graduação, suas diversas colocações, e a pós-graduação. Ensino, pesquisa e extensão. E a gente fala muito da verticalização do ensino, mas nós fazemos verticalização da pesquisa e da extensão também. Olha o desafio. E eu falo naquele momento, os colegas estão aqui, a maioria de nós veio das universidades federais, no primeiro momento nós tivemos dificuldade de nos reconhecermos enquanto instituto federal, e os nossos pesquisadores, hoje, dentro dos institutos federais, têm um grande desafio. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar em relação aos institutos federais, e eu quero extrapolar o Cefete também, é o desafio de fazer pesquisa numa instituição que está crescendo ainda, que ainda não consolidou a sua infraestrutura de pesquisa e de extensão, aí eu extrapolo um pouco, e a gente sabe da necessidade de a gente ser visto também, colocar aqui, agradecer a presença do Atos, representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, entender o que é o instituto. Sempre que nós temos uma conversa nos diferentes cintos, a primeira coisa é que a gente tem que explicar o que nós somos, porque, realmente, nós somos novos em relação a isso, fazemos pesquisa, e até mesmo é muito importante, por quê? O tema que traz aqui a palavra importante, ciência e democracia. A maioria das pessoas que estão no interior, elas são colocadas de lado nesse processo, e, muitas vezes, a ciência é colocada como algo de poucos, que nós temos um nicho ali, e essa ciência é importante demais. E uma das coisas que nós colocamos muito nessa construção é que o Instituto Federal vem como parceiro, eu tenho colocado isso até mesmo, eu estive aqui em duas audiências, primeiro, sobre a questão da FAPEMIG, nós temos trabalhado muito com a FAPEMIG, com as fundações, e, como a Conferência Nacional, nós temos colocado isso no CONIF também, que nós temos que levar esse olhar, porque é uma importância de fazer essa participação, mas nós temos que ser reconhecidos nesse processo. Outro ponto que nós colocamos também, junto lá do CONIF, e esse trabalho que é feito, como nós vamos ser inseridos nessa grande construção da ciência, e você vê que os nossos professores e técnicos já têm se colocado à disposição. Essa Assembleia hoje traz muito disso, dessa importância e desse trabalho relacionado a isso também. Então, uma das coisas que nós colocamos muito, que é uma das grandes preocupações que nós temos, é sobre os editais de financiamento. Foi citado muito aqui sobre a questão referente aos editais, ao fomento. Eu brincava muito quando era diretor de campo, porque eu fiquei oito anos sem participar de uma reunião sobre ganhar orçamento, porque eu não sabia nem como eu ia reagir, porque era sempre para cortar. Eu falei, mas nós nunca vamos ser chamados. E a gente começar a ter essa discussão é importante, e também o acesso a esses editais também, essa construção coletiva, ela é importante demais para nós. Então, quando a gente pensa em fomentar financiamento de pesquisa, CNPQ, o MCTI, a gente tem que ter essa particularidade dos institutos federais. isso é fundamental, porque nós temos uma verticalização, nós temos a pós-graduação profissional, nós tivemos um grande desafio aqui para poder implementar bolsas de mestrado, porque eles não entendiam que o mestrado era do instituto, que era profissional, e que o sistema não lembrava disso. Então, essa questão de entender essa verticalização, seja dos mestrados, dos doutorados, dos profissionais, é fundamental. Mas os nossos servidores querem fazer pesquisa e querem ter condições para isso, e a gente sabe que, como uma instituição muito jovem dentro do processo, nós também queremos esse olhar considerando as nossas realidades. Isso é muito importante para nós, para os institutos federais, para o Cefete, é um ponto também que a gente coloca de debate importante. E o recurso orçamentário, porque, como nós estamos na fase de expansão dos institutos federais, até nessa conferência, lógico, a gente quer olhar o todo, mas entender que o instituto também tem que ter uma infraestrutura de pesquisa e extensão. Nós temos um ensino muito forte, nós estamos nessa fase, mas nós temos que lembrar que nós temos estruturas importantes e necessárias. E eu lembro muito, como o instituto está em várias cidades pequenas, a gente tem uma proximidade muito grande com as lideranças das prefeituras locais. É muito mais próximo, se a gente for pensar nesse sentido. E eu lembro muito que nós fizemos uma vez um encontro de prefeitos, e o prefeito visitar os nossos laboratórios, ele fala assim, mas tem isso na minha cidade? Eu falei, tem. Você faz pesquisa aqui, era um laboratório de genética molecular, fazemos. E, para o aluno que está lá, ele coloca isso também. Então, a gente fala muito da assistência estudantil do instituto, que é muito forte, nós falamos muito do ensino, que é forte, mas a pesquisa também tem que trazer nesse ponto. E, para quem está no interior lá, quando ele chega no instituto, ele não teve essa bagagem anterior. na escola. E a ciência, ela se faz presente, inclusive, no ensino. Isso é importante para nós. Então, essa construção coletiva, ela é fundamental. Então, uma das coisas que nós temos batido muito em relação a isso, inclusive, até tem uma portaria que nos dificulta muito, que os colegas conhecem muito bem, que é uma limitação, inclusive, para a gente fazer pesquisa, em relação à nossa carga horária. A gente sabe, a carga horária dos docentes dos institutos federais é maior, isso também dificulta, muitas vezes, a pesquisa, a gente entende, e a gente consegue trabalhar com aluno. Imagina você, um aluno de 15 anos que começa com você e termina o doutorado. Olha quanto tempo ele ficou construindo esse processo todo junto do Instituto Federal. Então, a gente traz essa questão desse olhar do orçamento, desse trabalho tão importante em relação a isso. E lembrar também dessas linhas de pesquisa, porque, nos nossos institutos, os grupos de trabalho são muito reduzidos. E a gente faz parceria. Teve um dos editais que nós tivemos, que foi muito importante, que foi, junto à FAPEMIC, a construção de redes de pesquisa. Foi o momento que a gente conseguiu trazer esse trabalho conjunto e construiu também uma produção de ciência mais robusta. Essas parcerias são importantes para nós. Então, dentro desse contexto das agências de fomento, foi falado aqui muito bem pela professora Sandra, a FAPEMIC é importante demais, viemos aqui, eu acho que, não sei se a Lohana tinha visto, tanto reitor aqui, tanta gente de instituto, de universidade, presente na defesa da FAPEMIC, e nós temos que continuar fazendo esse trabalho para que a gente consiga construir essa rede tão forte no Estado de Minas Gerais que se faz presente, seja nas diversas áreas e ações que nós temos relacionadas a isso também. Outra coisa importante que eu já citei muito aqui é a questão da capilaridade da rede. Isso foi colocado aqui também sobre a questão dos grupos vulneráveis, como levar para essas regiões e municípios. É importante discutir isso nessa conferência, porque nós temos a capilaridade, mas nós não estamos acostumados. Se eu for perguntar hoje, falar assim, Rafael, como é que é fazer a gestão de 18 unidades em 18 cidades? Que hoje é assim. Como é que é fazer, por exemplo, o Estado de São Paulo, nós temos lá 38 institutos federais ligados a uma reitoria. como fazer essa gestão de uma forma tão organizada e aproveitar a capilaridade? O estudante que está em diferentes regiões, ele vai ter oportunidade de ver essa mobilidade e mostrar à ciência como ela vai ser diferentes problemas de diferentes regiões. Então, esse contexto para nós, dessas linhas de financiamento, esse trabalho, essa capilaridade, e nós conseguimos atingir todos os grupos que estão relacionados a esse processo. Então, nós temos nos nossos municípios, nas nossas cidades, muitos desses grupos que estão invisibilizados, muitos problemas relacionados a isso. Então, isso traz um ponto importante. Eu estou falando só do meu instituto como exemplo, mas os outros institutos de Cefetes também. Só o nosso de Minas Gerais está localizado na Ascento, São Francisco, Caixa d'água do Brasil, olha o tanto de coisa que nós temos por lá. Região de Confidentes, aqui eu parabenizo os colegas que tivemos ontem uma discussão técnica importante lá, nós vamos ter em várias regiões, que é a região também de mineração muito forte. Nós temos campo na região do Rio Doce, gente, é só lembrar da tragédia que nós tivemos lá, o tanto que nós temos de problemas e de questões associadas à ciência lá existentes, e estamos na região metropolitana, olha o tanto de trabalho. Montes Claros, se a gente for pegar o Instituto Federal do Norte de Minas, então pensem a potencialidade só falando do nosso Estado. Agora pensem nos 682 institutos federais espalhados por todo o Brasil. Semana passada eu estive participando do CONIF, que é o nosso fórum de reitores, eu vi no Instituto Federal do Acre, e lá tem seis unidades. E quem gosta de ciência, a gente tem um grande problema, que a gente vai andando e vai vendo projeto. Vai andando, vê projeto, vê oportunidade, mas eu poderia construir isso aqui. Então a gente vê que o Instituto Federal ele traz isso e a gente abre oportunidades para toda a nossa comunidade. Então eu aproveito esse momento também para parabenizar todos aqueles que fazem nos institutos federais, pesquisa, que com falta de recurso, com dificuldade, fazem projetos, gente, que parece que é impossível, não é impossível, mas muitos projetos que o recurso é zero, que o professor tira dinheiro do bolso, que ele compra, que ele busca, que ele corre atrás, porque é algo que extrapola a sua questão. Então eu vejo que é um momento agora que nós não podemos retroceder, temos um governo que tem o diálogo, aqui a representação também, então nós temos que ter esse investimento tão importante e essa conferência, como a reitora Sandra falou que foi muito aguardada, é um ponto-chave para a gente construir o futuro que nós queremos para a ciência em Minas, para a ciência do Brasil e nós temos que aproveitar para realmente marcar posição em relação a isso. E para não delongar muito também em relação a isso, nós temos que pensar também em projetos inovadores, isso é importante demais. E eu sempre cito o nome do Instituto, eu acho o meu nome do Instituto, eu sou suspeito para falar, obviamente, eu sou garoto do Instituto Federal, eu sou suspeito para falar, é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então nós temos que fazer jus à Lei 11.892 que nos criou, temos grandes desafios, inclusive, até mesmo nessa expansão da rede federal, a gente tem batido muito na consolidação, porque é um pouco de contradição dentro do processo. A consolidação que a gente fala muitas vezes é só no básico, que é uma biblioteca, que é um ginásio, que é um auditório, mas nós também temos que lembrar, um RU também, mas nós temos que lembrar também que nós temos que atender a pesquisa, a extensão, essa consolidação tem que trazer isso para nós nesse momento, para os institutos federais e CFS. Então a consolidação ela traz uma consolidação enquanto instituição na sua plenitude. Lógico, gente, às vezes, muitas vezes a gente coloca que para ter uma coisa tem que tirar outra. Eu sou muito crítico em relação a isso, que às vezes fala assim, mas não está tendo direito para a saúde, vai fazer para a cultura? Não, tem que fazer para todo mundo. Óbvio, nós temos que batalhar por todos. Uma coisa não desconstrói a outra e nós temos que buscar isso de uma forma muito assertiva. e isso parte principalmente da valorização dos nossos pesquisadores. A gente lá mudou o nome da nossa pró-reitoria, chamava pró-reitoria de gestão de pessoas, agora virou pró-reitoria de gestão com pessoas. E a gente tem colocado isso para a rede federal. E os nossos pesquisadores são pontos sensíveis dentro desse processo. Então o Instituto Federal, ele é parceiro dentro desse processo, vamos estar participando ativamente. O professor Venilson está ali, o nosso pró-reitor, aqui substituindo a professora Gislaine, está lá na nossa diretoria também da pós-graduação. Nós já temos um pedido lá para a região do Vale do Aço e Patinga. Então nós somos parceiros. Vou levar a mensagem e o compilado para os outros reitores dos institutos federais, do Cefete também, professora Carla, porque a gente sabe que é um momento importante para nós discutirmos a ciência e consolidarmos. Estamos tendo um momento ímpar em relação a isso. E é lógico, tinha um professor meu que falava muito, falou o seguinte, futuro pertence a Deus, o palpite a nós. que nós sejamos muito assertivos nesses palpites que vão definir o futuro da ciência no nosso Brasil. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Rafael, nosso reitor do Instituto Federal. Muito bom te ouvir e vou adotar essa frase também. Eu quero registrar a presença do nosso deputado Leleco Pimentel, que está aqui na Casa Prestigiando essa discussão tão importante. Saudar também toda a militância do Levante Popular da Juventude, satisfação de ter vocês aqui e por todas as lutas tão importantes que vocês fazem, que ajudam muito as lutas dos professores, as lutas dos técnicos, é muito, muito, muito importante. Eu queria só fazer dois comentários antes de passar a palavra novamente. Um, sobre a fala do Watson, que eu tinha anotado, sobre o sucesso do FINEP Day no interior. Pensei em falar isso, o Watson, a partir da escuta da fala do professor Rafael, quando ele falou sobre a importância da gente capilarizar o investimento em ciência, em tecnologia. E aí, como foi valioso ter o FINEP Day no interior de Minas Gerais? Como é valioso levar isso para uma cidade como é a minha cidade, eu sou de Divinópolis, que é uma cidade fundamental e que, há cerca de 40 anos atrás, era onde pulsava a indústria da região centro-oeste toda. E aí, a Valéria também é da cidade, a gente tem uma das maiores companhias farmacêuticas do país, é de Divinópolis. E ela pode se beneficiar muito dessas 11 chamadas públicas, desse investimento com o juro muito reduzido, o juro de 5% é muito reduzido, para poder fazer o investimento em tecnologia, em inovação. A gente tem, hoje, uma das maiores empresas de produtos alimentícios para atletas, para pessoas saudáveis, que também buscam com essa saúde, que também é da cidade, então, também é outra que pode se beneficiar. E aí, você levar a FINEP para lá, para explicar, para contar o que o governo federal está fazendo para garantir tanto o investimento em ciência e tecnologia para as universidades, que é onde a gente vai fazer com que a ciência nasça, seja aprofundada, seja pesquisada, mas também levando para o setor privado, para usar tudo isso como motor de desenvolvimento econômico, é fundamental, é maravilhoso, e foi muito bom, viu, Adson? A repercussão foi extremamente positiva. E também uma coisa que eu anotei que eu queria comentar sobre a fala da professora Sandra, nossa reitora da UFMG, professora, a luta pela FAPMIG não acabou, a gente precisa, a gente precisa se manter mobilizado e organizado e a gente raramente tem vitória, é muito raro a gente ter vitória nesse governo, e aí eu falo como uma deputada de oposição, mas quando a gente tem é como se fosse um sopro de esperança que lembra a gente que vale a pena, que vale a pena a luta, que vale a pena o diálogo, que vale a pena o confronto de ideias, e nós acabamos de ter uma vitória muito importante em uma área que foi na cultura, com a fila harmônica não virando um salão de festas do poder econômico, o poder econômico tem todo o direito de ter seus teatros, suas salas de concerto, a gente acha muito positivo, quanto mais espaços assim a gente tiver quem ganha é a cidade, mas a sala Minas Gerais foi construída para ser da fila harmônica, e nós vencemos, nós vencemos com a mobilização, nós vencemos com a atividade parlamentar, nós vencemos com a mobilização da cultura, nós vencemos com a mobilização da classe política, inclusive para além da esquerda, então foi da imprensa, foi fundamental, foi maravilhoso, e eu acredito que a pauta da FAPEMIG merece que a gente continue mobilizado e organizado, porque a senhora foi perfeita na sua contribuição em todos os aspectos, mas o da FAPEMIG trazendo a importância da ciência autônoma, da ciência independente, da ciência para o país, foi maravilhoso de ouvir, então a gente fazer essa defesa da FAPEMIG é um compromisso dessa comissão, é importante dizer, inclusive, que no debate que nós tivemos, o governo se defendeu dizendo assim, a FAPEMIG nunca investiu tanto, nunca executou tanto recurso, e na hora a deputada Beatriz não estava presente, ela tinha saído para atender alguém, alguma coisa assim, aí eu falei assim, olha, sim, vocês estão executando 1% do recurso, mas é porque a deputada Beatriz judicializou na outra legislatura, então lembremos os fatos para que a gente consiga reconhecer que bom tivemos essa vitória, mas não era vontade do governo nessa vitória, então, que a gente se lembre dessas vitórias pontuais que a gente tem num contexto de tanta dificuldade para a gente conseguir se manter de pé organizado e mobilizado para conquistar outras tantas vitórias, então, só queria fazer essas contribuições porque eu anotei aqui e acho que seria importante. Agora eu queria passar a palavra para o nosso ministro, para o nosso reitor da UFMG, para o nosso professor da UFMG, o Clélio, que foi ministro durante o primeiro governo da presidenta Dilma, e para que ele possa trazer suas contribuições. Muito obrigado, bom dia a todos, gostaria inicialmente de cumprimentar a deputada Rosana e dizer que o parlamento é o espaço político para o debate de todas as dimensões da sociedade, inclusive a questão de ciência e tecnologia. De maneira que, parabéns por essa iniciativa de fazer aqui esse espaço de debate. Gostaria de cumprimentar a minha reitora, professora Sandra, eu sou um professor aposentado, mas, como é mérito, eu frequento a universidade, ainda continuo fazendo a minha vida acadêmica, então, gostaria de cumprimentar remotamente a professora Helena Nader, que é uma batalhadora incansável e permanente pela ciência e tecnologia. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, é a presidente da Academia Brasileira de Ciência e é uma batalhadora incansável. Então, em nome deles, eu cumprimentaria os demais membros da mesa e diria que educação, ciência e tecnologia são as matrizes estruturantes do desenvolvimento de uma sociedade. E, quando eu falo educação, ciência e tecnologia, eu estou pensando na dimensão integral. As universidades têm o papel central de seus centros de pesquisa, de extensão, de formação de recursos humanos qualificados, os institutos federais de educação tecnológica, que têm uma expansão mais ou menos recente, têm um papel fundamental para a formação de pessoal qualificado para todas as dimensões da vida acadêmica e social. E diria também o seguinte, educação, ciência e tecnologia são uma... é uma questão horizontal, ela está em todas as dimensões da sociedade. E, portanto, quando nós falamos em educação, ciência e tecnologia, é importante também resgatar o primeiro andar, que é a educação básica de qualidade. É algo que nós temos que batalhar, uma educação, ciência e tecnologia integral. O mundo está vivendo uma das mais aceleradas corridas científicas e tecnológicas da nossa história. Há países hoje que estão investindo 4% do seu produto em educação, ciência e tecnologia. E isso é exatamente mostrando os efeitos dessa corrida. A corrida científica e tecnológica, ela tem uma matriz política, que é o debate geoeconômico e geopolítico. Nós estamos assistindo nesse momento uma mudança do cenário geopolítico mundial com uma ascensão da Ásia, um declínio relativo do Ocidente. É um momento em que abre grandes oportunidades para um país como o Brasil. Felizmente, nós temos hoje um governo que retomou o papel do Brasil no cenário mundial e, para isso, nós temos que ter a retaguarda de educação, ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia é algo que tem impacto em todas as dimensões da vida. Portanto, ciência e tecnologia é também uma questão central das humanidades. Porque pensar que ciência e tecnologia é uma questão só de algumas áreas de conhecimento, não. Ciência e tecnologia é algo horizontal em todas as dimensões das sociedades. De maneira que essa iniciativa é extremamente importante, gostaria de parabenizar por essa iniciativa, a preparação da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e a defesa intransigente de educação, ciência e tecnologia. O Brasil hoje está aplicando em torno de 1% do PIB, com relação a alguns países que estão aplicando 3% a 4%. Portanto, é necessário manter e ampliar o volume de recursos em educação, ciência e tecnologia, porque é isso que vai dar a dimensão do futuro do nosso desenvolvimento. Mas eu quero ser breve, parabenizar as pessoas que me antecederam, o Adson, a professora Sanda, o nosso reitor do IFET, e dizer que nós estamos de parabéns por essa iniciativa e reforçar uma vez mais que o parlamento é o espaço político por excelência do debate. E, portanto, tudo tem que repercutir aqui dentro. E a defesa da FAPMIG é central, está certo, como logo financiador, é fundamental manter o financiamento. Se nós não tivermos financiamento, não temos condições de manter a nossa pesquisa e manter a nossa educação de qualidade. Temos que ampliar os recursos para isso. Se nós não ampliarmos, o Brasil não conseguirá fazer um projeto de desenvolvimento inclusivo, com inclusão social, e manter um pouco, melhorar a nossa posição no cenário internacional e mundial. Muito obrigado a todos. Obrigada, ministro, pela sua contribuição. Pessoal, como a gente está se revezando para presidir a reunião, eu vou passar a presidência da reunião para o deputado Leleco, retorno em alguns minutos, e a gente vai ouvir agora a Helena Bonciane Nader, presidenta nacional da Academia Brasileira de Ciências, que muito nos honra com a sua presença nessa discussão. Bom dia a todas e todos. É uma honra para mim estar aqui de novo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e eu quero cumprimentar nas pessoas de minha grande, grande amiga, a nossa reitora, Sandra, e outra grande amiga, a Andréa, a todas as mulheres que estão presentes. E na pessoa do meu grande amigo, sempre ministro, São Paulina, a todos os homens e deputados que estão na audiência. Eu vou começar de novo pela FAPMIG. Eu quero agradecer em primeiro lugar a deputada Lohana e um abraço muito especial e espero que não seja nada grave, que o mal-estar dela não seja pela atenção que a gente vive dando a ela com os pedidos em defesa da ciência, a deputada Beatriz. Espero que ela se recupere logo porque é muito importante para nós termos figuras como dela, da Lohana e de outros tantos aí da Assembleia para dizer do valor da ciência. Então, eu quero de novo insistir. A Câmara foi fantástica. o debate sobre a FAPMIG foi incrível e nós não podemos, como a deputada Lohana já falou, deixar a peteca cair. Nós temos que continuar e nós, nós, ciência, eu sou paulista, paulistana, estou presidindo a academia que a sede é no Rio de Janeiro, mas o Brasil são 27 estados de um distrito federal. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação depende da articulação do governo federal com os estados, senão não vai dar certo. Na verdade, com os municípios. Nós ainda não chegamos como deveríamos nos municípios, mas os estados têm, todos os estados têm as suas fundações de apoio e isso é algo que tem que estar constando e eu acho que seria bom se a Câmara recomendasse uma articulação forte para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia entre estados, municípios e o governo federal via fundações de apoio dos estados. Eu, de novo, eu estava tão feliz naquela audiência achando que a gente realmente ganhamos na loto. Perdemos, mas eu sou a velhinha, eu brinco sempre que o livro foi inspirado em várias pessoas tipo eu que continuam acreditando velhinhas de Taubaté. A gente tem que continuar acreditando que pode mudar. Não podemos, a Câmara precisa trazer esse debate de novo e depende de vocês legislações. Então, eu faço esse apelo e, olha, eu poderia dizer eu não quero competição, se a gente quer um Estado mais forte do que o outro. Não, nós temos que todos ser fortes. Não existe um Estado em detrimento do outro. Então, por favor, eu faço esse apelo inicial, eu sei que isso não pode ir para a Conferência Nacional, mas a articulação seria muito legal que saísse, que sem uma articulação não vai dar certo nenhum projeto nacional. A outra coisa que eu queria trazer, porque o que eu posso falar a mais do que já foi colocado? Eu até trouxe alguns eixos que eu gostaria de comentar com vocês e o Brasil está sendo palco do G20 e o que o Brasil escolheu como moto é um negócio sensacional, construir um mundo justo e um planeta sustentável. Não dá para fazer isso sem educação e ciência. Então, acho que isso também a gente deveria salientar na quinta conferência. A Sandra sabe, né, Sandra? Quantos anos, o Campolina também, que eu brinco e luto dizendo educação e ciência não são gastos, são investimentos. Mas o Brasil continua não ouvindo. Nós continuamos e isso é um, parece que é uma palavra, é um detalhe, mas isso é essência, viu, pessoal? Porque no exterior, países que estão prosperando economicamente, e, é claro, sustentável, econômico, social, num conjunto, eles não falam que o que você põe de recurso em educação e ciência como gasto, expander em inglês, eles colocam investimento. E aqui no Brasil, a gente continua dizendo que investimento é a bolsa de valores, é banco. Se nós olharmos, isso é um ponto que a gente tem que deixar claro na quinta conferência. As maiores, não tenho nada contra banco, deixa eu deixar claro, mas as maiores empresas serem bancos, viu, meu querido ministro, economista, sabe muito mais em detalhe tudo isso, mostra que nós estamos num caminho que não é o do desenvolvimento com gerações de emprego. Então, a nova reindustrialização, que a FINEP fez vários seminários espetaculares, só vai acontecer se, de fato, a gente tiver uma empresa, uma indústria forte. e para essa indústria forte, nós temos, e isso eu vou continuar insistindo, nós no FNDCT colocamos, mas eu acho que isso deveria vir como recomendações de todas as conferências nacionais para a de julga, que aquele que pega recursos do Estado brasileiro com esses juros mais baixos, como bem salientou a deputada Lohana, ele tem em contrapartida que empregar os nossos mestres e doutores, porque por mais que expanda, que a gente tenha a expansão do sistema educacional, nós não vamos poder absorver e não vamos desenvolver se o mercado, não o mercado do jogo de investimentos, mas o mercado do trabalho, não absorver nossos doutores, se as nossas indústrias preferirem comprar pacotes. Eu não me esqueço num debate que eu tive com naquele desserviço que nós tivemos no país, que todos sabem o nome, dizendo que o Brasil não precisava investir em inovação. E pessoa do Ministério da Economia afirmou quando precisar ele compra. Aí eu fiquei tão revoltada que eu disse ótimo, então ele compra, mas precisa ver se tem alguém que sabe ler o manual. Está certo? Porque se você não tomar esse cuidado, nós vamos continuar sendo periféricos. A América Latina está ficando periférica no mundo, mas isso é porque a sociedade está permitindo, porque também nós temos que nos posicionar, por isso que eu quero agradecer demais a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito importante esse evento hoje. O significado dele transcende o que ele pode até propor para a quinta conferência. Eu acho que deveria reverberar em todos os jornais para os outros estados que não fizeram algo semelhante ficarem com ciúmes. Ele dizia ainda dá tempo, a gente pode ainda fazer algo semelhante. Realmente, apesar de todas as dificuldades, vocês saíram na fronteira. Outra coisa que eu vejo, tem vários eixos que o Brasil já delimitou de relevantes para a ciência e em todos eu vejo o estado de Minas Gerais na fronteira. Nós, como S20, que a Academia Brasileira de Ciências está coordenando, nós colocamos cinco eixos e todos eles cabem perfeitamente dentro do estado de Minas Gerais e dentro da nação brasileira. Vocês têm os melhores nomes do Brasil e do mundo na área de inteligência artificial. Então, essa área, nós temos que ter um debate e uma proposta muito clara sobre ética, impacto social. a gente tem que olhar isso, a regulação e a partilha do conhecimento. Uma outra área é da bioeconomia. Mas essa bioeconomia tem que levar em conta, e isso eu acho importante ser apontado, o social. Processo de transição energética, a mesma coisa. É muito bom eu ter energia eólica, energia solar, é fantástico. A transição energética é incrível, mas eu tenho obrigatoriamente que olhar também o impacto na sociedade que habita aquela região. Nós temos que ter bons estudos sobre a energia eólica offshore. Qual é o impacto que vai ter? E ótimo, a ciência de novo. a saúde Minas está aí, muito orgulho de ver na UFMG uma indústria para a produção da primeira vacina totalmente brasileira. E a outra coisa que gostaria de enfatizar é a da justiça social. E não adianta eu ter nada desses avanços da ciência se eu não trouxer a equidade, a inclusão em todos os níveis. Porque na universidade, no governo da presidenta Dilma, nós começamos as ações afirmativas, foram incríveis, está aí. A nossa universidade hoje é diversa, finalmente. Ela reflete a sociedade que o Brasil é. E nós temos que fazer mais sobre isso. E aí depende, eu não sei se é cotas, ações afirmativas, eu não gosto do nome cota, porque cota parece reserva de mercado. Ações afirmativas, para mim, tem o conceito do reparo. e é por isso que eu chamei de ações afirmativas tudo que aconteceu dentro da universidade. Ótimo, mas precisamos mais. Então, a justiça social tem que estar presente, percolar todos os eixos do desenvolvimento, aqueles 11 ou 10, eu não me lembro agora, decor, que a gente tem como metas em todas. Não precisaria ter o 11º de justiça, porque o humano tem que estar na energia, o humano tem que estar na saúde, eu acho que isso, as ciências humanas, e eu não sou dessa área, eu brinco que eu sou desumana, mas eu vejo que sem as humanidades, nós não vamos chegar aonde a gente precisa, que é o país que todos nós sonhamos, o país que eu quero, acabou de nascer mais um netinho, está com um mês e dez dias, o país que eu quero deixar para o Antônio e para a Catarina, para os Antônios e para as Catarinas, é um país que meus pais falavam para mim, melhorou da época que eu era criança, mas está muito aquém daquele Brasil que meus pais sonhavam me deixar, então eu espero que o meu não seja só um sonho, que realmente nessa parceria, como bem colocou a minha querida Sandra, a quíntupla hélice, a quíntupla hélice é isso que está acontecendo hoje, esse diálogo entre, que antes não acontecia, viu pessoal, vocês de um lado, nós do outro brigando, se enfrentando, agora nós estamos de mãos dadas, não sempre de mãos dadas, mas pelo menos tentando conversar, então, para encerrar, agradeço estar aqui, espero que a nossa querida deputada esteja melhor, e pedir para vocês, deputados e deputadas que estão aqui hoje, e que vão assistir este vídeo de Minas, não deixem a peteca cair, temos, vocês podem, junto com a comunidade, ter um diálogo em que tipo de legislação eu posso fazer para realmente colocar a autonomia de volta na FAPMIG, ela aprovou ao longo de todos esses anos o impacto que ela teve na ciência, na tecnologia e na inovação do Estado, então, ela é necessária, mas ela tem que ser autônoma, como ela foi sempre, então, meu muito obrigado e um abraço no coração de todos vocês, peço desculpas, eu gostaria de estar aí presencial, porque quando a Andréia me falou que iria ter, eu falei, aí Andréia, infelizmente, eu estava encerrando ontem à noite o diálogo do Nobel aqui em São Paulo e acabou eu não conseguiria isso, aí ela disse, não, mas a gente consegue online, então, não estou presencial, mas estou de coração, um beijo em todos, muito obrigada. Obrigada, obrigado, Helena Nader, Bonciane Nader, eu sou Leleco Pimentel, deputado estadual, professor de história, e ontem tivemos uma oportunidade, eu, deputado federal Padre João, cujo projeto nós conseguimos fazer uma fusão de mandatos no sentido da inovação, na inovação política, porque ali a gente decide até sobre o orçamento conjuntamente, assessoria, temos regimento interno, horizontal, aqui, aproveitando as palavras do nosso professor, ex-ministro, o Clênio, mas a gente compreende que o debate aqui na casa veio hoje coroar a participação ontem na conferência livre que aconteceu, o professor Pedro Peixe, o Watson também estava presente, e a gente estava discutindo ontem, professor Helena, mineração e sustentabilidade, e eu, numa provocação ética que tenho, eu tenho dito que está para a ciência provar que há possibilidade de termos mineração com sustentabilidade, porque, e vamos pedir a ciência, não vamos pedir os terraplanistas para provar isso para a gente, não. Então, a alegria de estar aqui com todos e dizer desta participação, e junto com a Beatriz aqui ontem, ao final, professora Sandra, a gente viu um videozinho também, importante, da inserção da universidade na vida de Belo Horizonte, na vida da cidade, aliás, reforma urbana e reforma agrária, convivendo numa relação periurbana, mas do sim que a universidade dá para a sua ciência ao dizer não para estoque car. Então, parabenizar a UFMG aqui por ter enfrentado esse debate que eu não tenho dúvida, para os políticos, até um ambiente mais naturalizado, mas para a universidade sair nessa defesa política e não negar a política e nem a ciência, aí a gente vê que a esperança nossa é forte. Professora Sandra, nós estamos aqui debatendo na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quero lembrar aqui que está exatamente no lugar, no fórum para esse grande debate. e, por falar nesta realização, a gente está aqui também querendo lembrar que o tema de hoje aqui é Ciência e Democracia. Eu fui Conselheiro Nacional das Cidades de 2013 a 2016. O golpe contra o povo brasileiro que se deu naquele machismo, naquela homofobia, naquele ambiente em que a Dilma é quem sofreu diretamente, mas era contra o Brasil, nos colocou também interrompendo um projeto importante na UFMG. Eu mesmo participei quando do PRODEP, que é o Projeto Democracia Participativa, com aquela proposta de formação dos conselheiros nacionais. Eu acho que é salutar a gente retomar esse debate no tempo em que o governo federal retomou a participação no orçamento, o controle social e a formação e a capacitação. Esta palavra também é muito estranha para nós, mas o PRODEP desenvolveu um papel importante e queria aqui dizer da importância de retomar junto na UFMG, nas universidades, no Instituto Federal, no Cefete, e esta razão de a gente estar aqui também substituindo um pouco e com muito menos capacidade que a Lohana, que a Beatriz, mas a alegria da gente estar aqui representando o Bloco Democracia e Luta. Nós somos deputados que formaram duas federações, a Federação PCdoB, PT e PV e a Federação PSOL e Rede. Nós temos dado esse apoio nos debates. Eu não tenho dúvida que este ambiente hostil que eu acabo de dizer continua nesta casa e quando a gente pede pela saúde da Beatriz a gente não só tem que fazer as orações para a pronta recuperação, mas no dia a dia aqui, enfrentar o que a Beatriz enfrenta é de adoecer qualquer ser humano. Por esta razão, eu não só me uno aos que querem o bem da saúde da Beatriz, porque a saúde da cabeça e a saúde do corpo são muito necessárias para essa combativa e guerreira deputada que a gente está aqui todo dia também fortalecendo na luta. Eu peço desculpas se eu tomei aqui a palavra e antes de passá-la aos próximos inscritos agradecer aqui também porque três jovens estavam aqui, o Levante Popular da Juventude e a UNE que aqui também está nessa extensão da mesa junto com a Valéria, com o Vanilso, com o Pedro Luiz que é o Pedro Peixe, o Luciano Mendes eu fiquei com esse nome aqui porque eu venho eu venho exatamente de um processo de formação onde convivemos com os 18 anos da chegada de Dom Luciano Mendes em Ouro Preto em Mariana em 1988 e completa exatamente agora 36 anos dessa chegada de 88 até agora eu falei eu vou dizer para o Luciano aqui que ele seja luz também de enfrentar diante dos desafios da nossa sociedade esses caminhos aqui está presente o Igor Rafael o Diego a Cristina Ferreira o Aurélio Ellen Michael Douglas a Ellen que é da UNE Michael Douglas e a Kívia Ronielle representando também a juventude nesse debate eu vou aqui seguir a sequência agora com a palavra para esta contribuição o Jorge Daniel Rodrigues Fonseca que é presidente da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Estadual de Montes Claros representando também a CI mas também o Rogian Vinícius Santos Soares presidente da Associação Nacional de Pós-Graduados a NPG Bom dia a todos e todas eu queria começar me apresentando meu nome é Geórgio eu sou presidente da Associação de Pós-Graduandos da Unimontes e estou aqui representando também a Associação Nacional dos Pós-Graduandos em nome do Rogian Vinícius primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para fazer parte desse debate aqui para a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia em nome da deputada Beatriz Serqueira que infelizmente não pôde estar presente desejo uma pronta recuperação a deputada Lohana que presidiu a mesa antes do deputado Leleco e aqui cumprimento ele também e gostaria de cumprimentar os convidados o Adson Ribeiro representando a ministra de Ciência e Tecnologia a reitora da UFMG a professora Sandra o professor Rafael Bastos reitor do Instituto Federal de Minas Gerais a professora Helena Nader presidenta da Nacional da Academia Brasileira de Ciências e a Maria Barbato presidente dos Sindicatos e professores das Universidades Federais de Belo Horizonte e também a professora Andréa Mara Macedo professora da UFMG e o Roberto Sena Rocha diretor do Instituto René da Fundação Oswaldo Cruz da Fiocruz e o Celso Pancera diretor-presidente da Financiadores de Estudos e Projetos FINEP dito isto eu começo a minha fala destacando a importância da representação discente mesmo nesses espaços e das associações de pós-graduandos nas universidades e dos espaços que são dados a esses representantes nas universidades tanto universidades federais quanto universidades estaduais e aqui falando em nome da Unimontes mas a gente tem também no estado de Minas Gerais a UENG e esses espaços são de extrema importância e relevância para a democratização da ciência da gestão da ciência e da construção das políticas públicas para a ciência e a educação do nosso estado e do país dito isto não tem como falar da defesa da ciência da democratização da ciência da tecnologia e da inovação sem falar da valorização dos cientistas dos jovens cientistas dos pós-graduandos que são os mestrandos e os doutorandos que estão ali ali de frente dentro da universidade fazendo a ciência e levando a ciência e a tecnologia para a sociedade então se a gente fala da ciência e da tecnologia fala da valorização dos jovens graduandos pós-graduandos a gente tem que falar de um reajuste também anual de bolsas e da assistência estudantil para esses pós-graduandos porque a gente vinha de um dez anos de congelamento dessas bolsas de pós-graduação tivemos um 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 aumento das bolsas do valor das bolsas do financiamento das bolsas de fomento a pós-graduação no último ano mas é preciso defender que esse reajuste seja anual assim como acontece com o salário mínimo por exemplo todo ano levando em consideração o déficit que a gente tem da economia e aí se a gente fala dos direitos dos pós-graduandos a gente não pode deixar de falar dos direitos previdenciários e valorização da mão de obra científica porque os jovens que estão dentro da universidade os mestrandos os doutorandos são quem produz a ciência mas eles não podem estar diretamente no mercado de trabalho porque se ele está dentro daquele espaço que é importante ele estar dentro daquele espaço que é a universidade é uma questão fundamental então para a compreensão do debate de que mestrandos e doutorandos são ao mesmo tempo discentes e também profissionais em período de aprofundamento da sua formação ou seja são quadros qualificados da sociedade que atuam dentro da atividade laboral de pesquisa que é um trabalho também então a gente tem que criar um meio termo quando a gente fala dos direitos previdenciários dos pós-graduandos que é o direito à pesquisa que é um trabalho então não podemos deixar de lado esses dois esses dois eixos principais dos pós-graduandos nas universidades o direito a direito previdenciário e o direito a reajuste de bolsa anual eu queria destacar na minha fala também a autonomia da FAPMIG e de outras e de outras instâncias de fomento de outras instituições de fomento e aí quando eu falo aqui da autonomia da defesa da autonomia da FAPMIG eu queria destacar a frente em defesa da ciência que foi se criada em 2019 2020 e aqui eu quero cumprimentar também o professor Aurélia professora Cristina que eu não conheci pessoalmente mas conheci na pandemia pelo MIT por conversas de WhatsApp na ocasião da aprovação da PEC do 1% do PIB de Minas Gerais para ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais que foi fundamental para a ampliação dos recursos da FAPMIG que é um importante órgão de produção de ciência de conhecimento de tecnologia e inovação para o Estado de Minas Gerais e aí eu queria pegar o gancho da fala da professora Helena Nader que falou da importância do Estado de Minas Gerais para o Brasil enquanto desenvolvimento industrial tecnológico e de inovação destacando a biotecnologia e aqui eu destaco também o papel das ciências humanas e sociais na construção de uma sociedade mais justa e desigual então pegando o gancho disso tudo que eu falei é necessário que a gente destaque a ciência como projeto de Estado e defesa da ciência básica porque se a gente tem a ciência na mão de governos e não do Estado a gente tem uma ciência desvalorizada como a gente teve cortes nos últimos anos por exemplo no governo federal e que na instância da FAPEMIC por exemplo conseguimos reverter através da PEC da destinação do 1% para ciência e tecnologia e para finalizar eu queria destacar que o investimento da FAPEMIC é um investimento em projetos de pesquisa bolsas para formação de pesquisadores além de financiamento de eventos científicos e outras modalidades eu queria aproveitar o gancho na fala do professor aqui o reitor da IFMG para destacar professor que além da importância dos institutos federais para a produção de conhecimento é a importância da interiorização dessa produção de conhecimento através dos institutos e das universidades estaduais em Minas Gerais a gente tem o senhor destacou na sua fala os vários institutos federais que compõem o eixo de Minas Gerais e aqui eu queria dar ênfase ao Norte de Minas que tem o Instituto Federal do Norte de Minas na cidade de Montes Claros de Montes Claros de Salinas de Janaúba de Pirapora e a Unimontes também que atende a Unimontes atende cerca de 40% do estado hoje na produção de conhecimento então destacar que a valorização da ciência passa pela valorização das instituições de ensino também porque são as instituições de ensino no eixo ensino pesquisa extensão que produzem a ciência que fazem a ciência e que fazem um país mais desenvolvido mais industrializado com sustentabilidade e com desenvolvimento humano também muito obrigado agradeço a comissão de educação ciência e tecnologia pelo convite é um prazer estar aqui junto com todos vocês e fiquei muito feliz com a fala de todos também que com certeza foram muito pertinentes para o debate da ciência e democracia muito obrigado obrigado pela fala Jorge e Daniel na sequência a gente tem com a palavra o Roberto Sena Rocha que é representando também Mário Santos Moreira presidente da fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz obrigado deputado eu que agradeço muito o convite e falar da minha participação representando o Mário é uma responsabilidade muito grande mas eu queria chamar a atenção primeiro cumprimentar os companheiros cumprimentar os companheiros da mesa cumprimentar todos e todas que estão nos assistindo e nos vendo aqui e está sendo transmitido estamos vendo e chamar atenção para um ponto que eu julgo muito importante na década de 80 na oitava conferência nacional de saúde o título era democracia e saúde hoje a gente está discutindo na quinta conferência de ciência e tecnologia democracia e ciência é um tema democracia que não pode sair nunca da nossa da nossa visão do nosso debate do nosso discussão por pouco nós não estávamos em uma situação muito complicada um ano atrás então como diz o Caetano temos que estar atentos e fortes não temos tempo de temer não é nem a morte mas não temos tempo de esperar o inesperado a democracia é muito importante para que a gente possa inclusive estar aqui hoje discutindo o nosso futuro a professora Sandra chamou atenção para um ponto do sistema de ciência e tecnologia de Minas Gerais realmente nós temos um sistema muito forte e temos que estar muito bem representados nessa quinta conferência e eu acho que o papel hoje dessa assembleia deputado é muito importante porque ela vai nos propiciar que a gente também possa participar da fala não só como indivíduo ou como instituição mas como uma visão de estado o que as instituições do estado que estão aqui representadas e que a assembleia nos representa pode levar para um sistema para a quinta conferência de saúde eu fico muito feliz porque a participação da assembleia ela não é de hoje não é agora não foi desse ano desde 19 estamos discutindo ciência e tecnologia aqui na casa existe um fórum que está discutindo muito a ciência e tecnologia para o estado de Minas Gerais então foi interrompido durante a pandemia mas foi retomado agora eu acho que o papel deles é muito desse grupo que está na discussão é muito importante e provavelmente você já tem muito das indicações de como devem aparecer as nossas demandas durante a quinta conferência quando a gente olha então eu queria agradecer muito principalmente a comissão de educação ciência e tecnologia por ter trazido o tema da ciência muito para perto discutindo como já foi falado aqui muito o papel da FAPEMIC que a gente não pode também achar que está resolvido não está resolvido a gente tem que investir mais nessa discussão e ver como que a gente fortalece o nosso sistema tudo que foi falado aqui pelos companheiros de mesa estão de uma maneira ou outra dentro dos eixos da conferência são quatro eixos todos eles eles foram bem alguns pontos apareceram aqui durante durante a nossa durante a fala da mesa eu gostaria de chamar atenção para um também que o professor o Watson chamou a atenção da desindustrialização eu queria chamar atenção para isso na saúde ficou visível durante a pandemia a nossa dependência a tudo desde máscara a respirador a vacina então esse tema do complexo econômico industrial da saúde é um tema importantíssimo e eu acho que a gente tem que trazer esse tema para o debate inclusive como nós temos essa secretaria no ministério da saúde trazer inclusive se fosse possível o secretário para debater conosco e como que a posição da gente nesse caso os outros temas apareceram aqui de uma maneira ou de outra eu queria reforçar o compromisso da Fiocruz com a ciência com a tecnologia há mais de 120 anos que a gente vem fazendo isso e cada vez a gente acha que isso é mais importante e temos que estar presente e agradecer muito também a presença da Cristiana aqui ela está aqui em dupla representação como SBPC e como Fiocruz que tem acompanhado essa discussão sempre eu acho que a participação dela representando a Fiocruz é muito importante e queria agradecê-la nesse momento muito obrigado e deputado foi um prazer conhecer o senhor e dizer que até hoje eu estou esperando a sua visita você e o padre João me prometeram a visita desde o ano passado eu estou acabando de escrever para o padre João que está chegando de Brasília para passar aqui e aí de repente eu empresto uma orelha dele outra minha tá bom muito obrigado vamos fazer obrigado e posso dizer o porquê viu gente nós vamos falar de maconha nós numa boa do canabidiol de tudo olha a gente está aqui com a última palavra da mesa para que a gente possa também ouvir aos demais a Andréia Mara Macedo é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está representando a si e também Renato Janine Ribeiro que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com a fala que alegria estar aqui conosco bom dia ainda não sei boa tarde já estamos agora na boa tarde boa tarde a todas boa tarde a todos é uma honra e também é uma um dó que tenhamos não tenhamos aqui a presença do nosso presidente Renato Janine que como a nossa querida deputada Beatriz Serqueira teve uma intercorrência de Saúde e não pôde estar aqui hoje presente mas é um prazer enorme para mim estar aqui representando a ele e também a pedido da Maria Rosário Barbado presidenta da PubBH que está neste momento em Brasília que aqui também não pôde se fazer presente eu gostaria então inicialmente de agradecer a deputada Beatriz Serqueira que tem sido incansável na defesa da educação da ciência de tecnologia enquanto presidente da cama de educação ciência e tecnologia aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais também agradecer a deputada Lohane que tem tido um empenho enorme em especial na defesa da FAPMIG que foi muito mencionada e ao deputado Leleco que aqui agora conduz essa audiência pública na sequência eu gostaria muito de agradecer a Cristiane Brito nossa secretária regional que foi a organizadora dessa audiência e gostaria muito de salientar a importância que já foi muito dita nessa audiência da presença do parlamento na conferência nacional de ciência e tecnologia e estranhar que na etapa estadual nem a secretaria regional da SPPC e nem o parlamento tivesse sido presente então foi com um empenho enorme da secretaria regional da SPPC e da comissão de educação ciência e tecnologia dessa casa que essa audiência hoje pôde ocorrer com a presença ilustre aqui de vários dos meus chefes e amigas e amigos a minha reitora o meu reitor e ministro Campolina a reitor representando aqui os FMGs o professor o professor o professor o professor representando aqui duplamente a ministra Luciana e também o Pancera na FINEP a nossa representação estudantil aqui presente na mesa Jorge representando a associação de pós-graduandos mas também a UNE e o levante da juventude popular muito importante a minha querida amiga Helena Nader que a distância e mesmo com uma agenda muito apertada se prontificou a participar deste evento agradecer aos demais presentes colegas amigas e amigos técnicos aqui presentes estudantes a equipe aqui da assembleia que também participa aqui conosco dessa sessão não podíamos ter escolhido temas melhores para essa reunião ciência e democracia e ciência no parlamento na sequência da nossa conferência livre de ontem que também foi alternativas para um desenvolvimento sustentável em territórios de mineração que é tão próprio desse nosso estado e que foi uma discussão fenomenal quando a gente fala em ciência e democracia a gente tem que pensar não apenas a democracia enquanto liberdade e pluralidade da pesquisa na ciência mas também pensar que a democracia longe da ciência era uma democracia mais frágil e a gente pôde vivenciar isso recentemente o ano passado com aquele episódio lastimável de 8 de janeiro em 2016 com o golpe que foi deposto a presidenta Dilma e lembrar para que eu ia dizer que a nossa democracia ela é muito jovem ela tem menos de 40 anos e que tirando as nossas representações estudantil aqui é certamente mais jovem que todos nós então é muito importante que essa discussão e essa proximidade da ciência com a democracia seja sempre lembrada sempre debatida e que tenhamos propostas para que episódios como os golpes recentes e também o golpe que este ano comemoramos não, comemoramos o fim mas que relembramos do golpe de 64 que isso esteja sempre na nossa memória para que não se repitam com relação a ciência no parlamento é muito importante o papel do parlamento no desenho de um novo modelo de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e também do país é preciso um modelo mais contemporâneo e antenado com o futuro mais equânime de bem-estar da população como diz o nosso lema eu vou plagiar para um Estado e para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido é muito importante que o parlamento ele se estenda para além dos mandatos dos nossos representantes é importante que as defesas as leis os marcos e os assuntos aqui debatidos transcedam o mandato dos seus parlamentos e é preciso que façamos no ambiente legislativo no executivo e no judiciário ações próximas do conhecimento do conhecimento científico e bem como diz a professora Sandra de outros saberes saberes de populações tradicionais de povos originários quilombolas e da sociedade que consomem a ciência e produz a ciência também fora da academia então é importante que nessas discussões estejamos todos sentindo ali bem representados infelizmente não é comum não é incomum que o parlamento se distancie da sua missão e que volte para si mesmo muitas votações de impacto na saúde e no bem-estar da população muitas vezes são guiados por conceitos comuns ou por interesses econômicos e mesmo eleitorais em detrimento da aproximação do conhecimento e da ciência vou tomar liberdade de citar alguns exemplos muito recentes estamos neste momento no congresso nacional votando emendas à constituição proibindo o porte de ainda que pequenas quantidades para uso pessoal de maconha e ao mesmo tempo vemos o mesmo parlamento discutindo a liberação dos cigarros eletrônicos e completamente fora do debate científico como é que a mesma casa pode votar ao mesmo tempo esses dois episódios de uma maneira tão contraditória e de uma maneira tão contrária à ciência então isso mostra que faltam evidências científicas na tomada de decisão das casas representativas quer em nível nacional quer em nível estadual e aí é importante voltarmos aqui a votações nessa casa que primeiro apoiando decisões que desmontam a nossa FAPMIG também já é mencionada aqui hoje e que merece repetirmos a nossa FAPMIG saiu de um patamar de autonomia para um patamar de subserviência a subsecretaria é tanto sub que até me complico a subsecretaria da secretaria de desenvolvimento econômico então é importante que ela volte ao seu status de uma agência forte autônoma e que financie de fato uma ciência democrática plural diversa a ciência tecnologia e inovação e a ciência básica não podemos esquecer da ciência básica também e como isso tem consequência a que acabei de saber pelo nosso ex-deputado e representante do MCTI da FINEP que a nossa FAPMIG perdeu um edital onde poderia ter angariado mais de 40 milhões de reais porque simplesmente não aplicou a uma chamada da FINEP isso não é descasado dessa decisão recente de interferência do Estado na presidência e na composição do seu conselho então essas coisas tem consequências graves para a ciência para o desenvolvimento e para sustentável com justiça e para o bem estar da população também no município na Câmara Municipal quantas árvores foram cortadas com a anuência da Câmara para viabilização do estocar num esporte automobilístico e este modelo tem sido adotado a largamento de ruas com corte de árvores num cenário de aquecimento global e desastres ambientais cada vez mais pronunciados onde a população sofre as consequências e aqui falando enquanto docente da UFMG que sequer foi ouvida nessa decisão da implantação da corrida que vai durar alguns dias mas que dará impactos permanentes para a cidade e para o seu entorno para a sua população mas também para a população que não foi escutada e como é que os parlamentos são eleitos eles se fecham muitas vezes os ouvidos aos reclames da população e outras vezes se dizem distanciar da ciência porque estão atendendo aos seus eleitores então há um contrassenso muitas vezes e é importante a gente chamar por outro lado como diz a professora Helena a gente tem que fazer o nosso reconhecimento a essa casa pelas diversas lutas travadas e que muitas vezes foram muito bem sucedidas impedindo que desastres ainda maiores ocorram conclamo aos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que hoje por diversos motivos não podem estar aqui conosco mas que poderão ouvir na sequência a gravação da TV da Assembleia Legislativa que é outro canal muito importante que nós precisamos apoiar e utilizar para a correta divulgação dos projetos que a cidade precisa que o Estado precisa que o país precisa que a educação precisa a ciência precisa e também contribuirmos para dar a esta casa embasamentos e conhecimentos científicos ou de outros saberes para que possam queridas e queridos deputados tomarem decisões baseadas no conhecimento e isso ainda é mais importante considerando a rede de universidades institutos federais de superior de ensino aqui e também dos institutos federais aqui presentes em Minas que faz uma rede de fazer realmente inveja aos demais Estados do país não há como entender que o parlamento localizado no Estado de Minas Gerais com essa rede de instituições de ensino e pesquisa de altíssima qualidade possa continuar trabalhando sem ouvir sem ter escuta para o conhecimento então dessa forma eu despeço e encerro a minha fala aqui e com camamos a vocês que ainda não são sócios da SPPC que se sociem a sociedade obrigado vocês notam que a deputada Lohana cumpre ela está de volta aqui eu só puxo a fala porque parece-me que agora a questão da democracia vai estar na mão dela porque parece-me que há também uma previsão de horário de retomada à tarde mas também já tem pessoas inscritas eu só queria para corrigir porque nós fizemos um diálogo aqui para quem acompanha na TV nós estamos tratando também de uma parceria com a Fiocruz e a Universidade Federal de Viçosa cuja parceria tem a ver com uma formação sobre fitoterapia sobre as plantas medicinais e por isso e por esta razão juntos para servir uma emenda também parlamentar do Padre João nós estamos com mais de 800 alunos obrigado professor Clélio Campolina ex-reitor ex-ministro mas extremamente dedicado extremamente dedicado ele não é ex de nada ele é atual ele é demais todo mundo fica muito feliz em ouvi-lo eu hoje é o dia então você não fica você não fica doente do pé não porque você não vai conseguir sambar olha nesta relação então de alegria de ter compartilhado aqui um pouco eu devolvo a presidência para a deputada Lohana para que ela possa bem encaminhar aqui na metodologia que foi tratada e extremamente feliz de poder participar aqui e com muita responsabilidade com todo o debate sobre ciência tecnologia e inovação só por fim Lohana ontem eu tive uma agenda rápida no BDMG e eu fiquei assim um pouco assustado de entender o que é que aquele banco entende sobre inovação o que é que eles estão compreendendo sobre inovação e me chamou muito a atenção que os recursos públicos ali assim como na FAPMIG que a gente luta estejam colocados para uma linha de crédito de inovação onde a palavra inovação está subvertida e acho muito importante que a gente possa pensar também no papel desse banco de desenvolvimento não falo só no aspecto social mas da compreensão daquele banco sobre o que que é inovação porque o recurso público está sendo dispendido para empresas para CNPJs que vão ali procurar estão sendo de alguma maneira tratados não com aquilo que a gente tem aqui na ciência mas às vezes a política como fomos chamados a atenção aqui entregar os nossos ouvidos para que os outros deputados também possam ouvir para a gente compreender quais são de fato as linhas que esses recursos públicos estão tomando qual o caminho que estão tomando por conta do Estado entender que esses lugares ocupados hoje negando a ciência negando a própria política estão tomando rumo então eu devolvo aqui a palavra e fico extremamente feliz e convido a Lohana para a gente fazer um convite uma visita no BDMG para a gente entender o que é inovação que eles estão ali tratando na ótica do Zeminério eu vou passar para Lohana pessoal boa tarde novamente agradecer ao deputado da Leco que é sempre um parceiro de primeira hora quando essa comissão de educação precisa quando a gente precisa de quórum para aprovar alguma coisa quando a gente precisa de uma participação importante com o pé no território que sabe o que está acontecendo vem o Leleco para trazer a visão do Juntos para Servir de todas as lutas então é um privilégio muito grande Leleco que você sempre estende a mão para apoiar essa comissão e a gente é muito grato por isso só uma informação agora a gente está com inscrições foi informada pela comissão que a gente está com inscrições e eu queria convidar a professora Valéria para fazer sua contribuição também presidenta do Simpro sempre na luta pelos trabalhadores da educação por todos os trabalhadores mas muito especialmente pelos da educação é isso estão me ouvindo? Bom dia porque eu ainda não almocei viu? Bom dia a todos quero agradecer e cumprimentar a todos todas que estão não só na mesa mas também que estão acompanhando essa importante conferência pelas redes sociais que são inovação tecnológica também e quero deixar aqui a minha saudação a combativa deputada Bia que ela se deixe curar e descansar nesse momento esquecendo um pouco das tarefas das inúmeras tarefas que ela tem eu falo aqui enquanto presidenta da central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e também e também como presidenta do Simpro Minas que é o sindicato dos professores e professoras das escolas privadas de Minas Gerais e o Adson disse da importância da conferência dessa quinta conferência e que ciência tecnologia e inovação tem a ver com o projeto de país e com o projeto de estado e a gente então fica surpresa quando é perdido um edital que tem a ver com o projeto de estado que está sendo implementado aqui em Minas Gerais quero dizer o seguinte indústria sustentável e qualidade de vida se faz também com indústria a indústria tem que ser sustentável quando a gente ouve essa palavra pensa em natureza em meio ambiente mas tem que ser sustentável para os seres humanos também que estão ali dentro então uma indústria que a gente lute e essa conferência também leve a importância de um trabalho decente humanizado com direitos então portanto que seja sustentável também para os seres humanos que estão dentro das indústrias dentro das empresas eu quero chamar atenção sobre a questão da que a professora Sandra começou a tocar da inteligência artificial que de inteligência não tem nada o homem que criou aquela aquele maquinário e aqueles aquele maquinário e aqueles programas é que é o inteligente não é não é a máquina mas professora fica incomodada mas a gente eu quero chamar a atenção da aplicação das tecnologias na questão da educação e quero chamar a atenção em especial por estar aqui no parlamento que precisa regular essa utilização nós precisamos cuidar da privacidade e da liberdade dos professores e professoras a obrigatoriedade da implementação e da utilização das plataformas de forma desregulamentada tem adoecido os professores e professoras por excesso de trabalho e a privacidade tem sido muito atacada os professores tem tido seus dados capturados e as suas aulas apropriadas além da fiscalização o que atinge diretamente a questão da liberdade de cátedra nós precisamos regular essa utilização ao mesmo tempo a privacidade dos estudantes há uma coleta excessiva de dados uma vez que os estudantes utilizam as plataformas e a possibilidade de classificação desses estudantes por mérito e classificação inclusive ideológica que é jogada no mercado e esses estudantes são excluídos porque tem invadido a sua privacidade seus dados e acho também que nós precisamos dentro dessa regulamentação tratar do equilíbrio entre a automação e o trabalho humano aí não só na educação mas em especial no que diz respeito ao trabalho dos professores e professoras porque muito se diz Lohana sobre a questão do trabalho da facilitação do trabalho o que é o que não se vê hoje nós temos enquanto pauta de reivindicação da nossa convenção coletiva de trabalho uma cláusula que diz do direito à desconexão porque os professores e professoras ficam o tempo inteiro ligados respondendo nas plataformas sábado domingo feriado durante a madrugada e a desculpa ou a justificativa dos donos de escola é que os professores hoje têm o trabalho muito mais facilitado não sei vocês devem ter acompanhado ontem foi anunciado que o governo de São Paulo que tem um projeto de estado parecidíssimo com o de Minas Gerais vai implementar nas escolas do ensino médio em São Paulo a utilização do site GPD e os professores que hoje têm uma obrigatoriedade de constar lá na plataforma quatro aulas semanais com a utilização da plataforma terão a obrigatoriedade de postar seis recebendo o mesmo salário então essa sobrecarga também precisa ser regulada foi dito pela professora sobre a questão da equidade e acessibilidade nós temos muito receio de que a aplicação dessas plataformas e da inteligência artificial venha ampliar a disparidade educacional que já existe hoje e que produza conteúdos conteúdos preconceituosos racistas homofóbicos que também precisa estar sob controle e por fim acho que essa regulamentação precisa ser ética justa eficaz e para isso nós precisamos que seja precedido de uma formação não só dos professores e estudantes mas de toda a sociedade para que nós não sejamos escravizados e sim libertos com a aplicação da ciência tecnologia e inovação isso tem a ver diretamente com democracia é isso muito obrigada obrigada valéria pessoal a gente vai continuar a nossa a nossa discussão na parte da tarde então se houver alguém inscrito para falar agora mas que pode estar na parte da tarde e a gente puder deixar para a parte da tarde para a gente não estender agora no período da manhã porque nós já começamos com um certo atraso acho que fica melhor para a gente ter um tempinho de almoçar sem comer correndo o que vocês acham podemos fazer dessa forma então mas a reforma trabalhista falou que 15 minutos é suficiente o que você falou a reforma trabalhista falou que 15 minutos de almoço é suficiente sai fora pessoal então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de hoje às 14 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada tchau